O Domênico, tá me acompanhando aí, Domênico? Tá legal? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem, então ótimo, ótimo, eu também tô te ouvindo bem, tranquilo, eu até tô amarrado aqui atrás, ó, tô amarrado aqui atrás. Domênico, só por curiosidade, qual que é o seu celular aí? Meu iPhone 11. Ah, um iPhone? Beleza, beleza, beleza. É, não. Você tá uma geração, uma geração melhor que o meu, uma geração melhor que o meu, aqui. Não, mas assim, eu uso ele pra fazer minhas lives todas aqui, Afonso, mas hoje, agora, especificamente, eu tô fazendo no computador e o telefone tá aqui, ó. Ah, no computador. Não tô usando o telefone, não. Eu também uso esse aqui, normalmente, pra fazer todas. Aliás, eu só tenho esse, né? Computador também, eu não gosto de mexer, não, eu só mexo com ele. Mas, Domênico, eu fiz a abertura aqui, o papo já começou legal, a tecnologia, a tecnologia tem disso e eu tô muito acostumado com isso, mas muito acostumado. Pra quem já cobriu seleção brasileira, fazendo jogos da seleção em cima de árvore, transmitindo treino em cima da árvore, ligando equipamento em cima de árvore. E quando dava defeito, o defeito era sempre meu, não era nunca dos outros. É, tem história, tem história. Mas, então, Domênico, quantos anos de Atlético? Afonso, eu fiz agora, em janeiro, 19 anos de Atlético. É tempo também, viu? Afonso, tem história também. 19 anos de Atlético. 19 anos foi o tempo que o programa Hora do Galo ficou no ar. 19 anos. Hora do Galo. Lembro muito bem. Você lembra dele, né? Muito bem. Muito bem. Pois é. Domênico, me conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou no Atlético? Eu já sei, já ouvi. Você já falou comigo na TV a respeito da sua história, mas como a comunicação, principalmente nas redes antissociais, que ela é muito volátil, a comunicação é uma comunicação altamente rotativa. Eu digo sempre, sabe, Domênico? Eu quero, eu quero, eu quero, me acompanhando, aquele que chega no Facebook, aquele que chega no YouTube, para, fica, assiste. Aquele que marca visualização, eu tô correndo dele. Tô correndo dele. Você tem 800 mil visualizações. 800 mil visualizações. Vale porra nenhuma. Vale porra nenhuma. Você tem 10 caras te assistindo. Esses 10, esses eu vou tratar deles. Visualização vale nada. Vale nada. Para mim. Visualização em nada é zero. Então, eu valorizo e quero que aquele, aquele que está agora nos acompanhando e vai ficar até o final, se acontecer alguma coisa no curso do programa, mas que tenha paciência de esperar, esse é que eu valorizo. Domênico, a sua chegada no Atlético, como é que você virou assessor de imprensa, depois diretor de comunicação, para virar assessor de imprensa, você trabalhou antes na TV, que no jornal também, às vezes a memória falha um pouquinho no jornal, mas na TV eu tenho certeza, e aportou como assessor de imprensa do Atlético. Afonso, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a audiência da turma toda da comunicação, nós temos um grupo que chama Comunicadores, esse grupo foi criado ano passado, e a gente sempre faz um churrasco da comunicação, e aí a gente deixa um ou outro penetra, a Pâmela, o Lucas Ottoni, o João Paulo, entrar para a turma da comunicação nessa época do churrasco, né? Está todo mundo nos assistindo, então eu quero agradecer a audiência da turma, que eu botei todo mundo para assistir, Afonso, não tem live de cantor sertanejo hoje, não tem jornal nacional, não tem filme, e amanhã eu vou fazer argüição, você lembra da argüição? Você é do tempo da argüição, Afonso? Eu vou fazer argüição amanhã para saber tudo que foi falado aqui. Então, no meu tempo também tinha argüição, eu vou fazer argüição amanhã para saber se todo mundo lá da comunicação nos assistiu. Então eles vão ter que contar para o outro, vão ter que assistir, vão ter que se virar. Domênico, você pode até dar um presente para quem está assistindo, fala assim, ó, se você assistir até o final, em dado momento do programa, eu vou falar uma palavra-chave, você adivinhar a palavra-chave, você vai ganhar uma Mercedes-Benz 2020. Quem sou eu, Afonso? Mas vamos lá, Afonso, olha só, eu vou tentar resumir essa história, Afonso, porque é uma história longa, assim, eu sou filho de aposentado do Banco do Brasil, e meu pai rodou muito, eu nasci em Itabira, e de Itabira eu fui para Brasília, morei em Brasília até 15 anos de idade, com 15 anos eu fui para Valadares, Valadares eu morei até os 19, e por incrível que pareça, passei no vestibular de agronomia em Alfenas. Sempre um apaixonado pelo Atlético, sempre vendo o Atlético à distância, e quando eu chegava para passar férias em Belo Horizonte no final do ano, os campeonatos já tinham acabado, então, assim, era muito difícil eu pegar um jogo aqui, num feriado, quando a gente vinha de Brasília para cá, os irmãos da minha mãe e minha avó sempre moraram aqui. E aí, quando eu fui para Valadares, eu fiquei mais próximo do Atlético, e conseguia acompanhar o Atlético em alguns jogos, no final de semana, que eu pegava um ônibus em Valadares e vinha para cá. Depois eu mudei para, larguei a agronomia por questões óbvias, não tem nenhuma cara de agrônomo, foi um vexame enquanto estudante de agronomia, não nas aulas e nas provas na teoria, porque eu mandei bem, tirei boas notas, mas quando eu chegava lá no pasto, Afonso, para poder ver como é que era uma cultura de rotação, arroz, feijão, soja, milho, trigo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu piquei a mula de Alfenas, vim para Belo Horizonte, ainda sem saber o que eu queria, tinha 19 anos, fiz um teste vocacional, deu comunicação e eu fiz publicidade e propaganda na PUC. Comecei a trabalhar em agência de publicidade, como redator, trabalhei em duas ou três agências, e aí depois eu fui trabalhar numa rádio, e aí comecei a ficar mais próximo do esporte, do futebol, e comecei a me envolver, e sempre aí sim, já morando em Belo Horizonte, ainda os jogos do Atlético, e comecei a me envolver mais, aí comecei a fazer um programa na Rádio Savas, que era uma rádio comunitária de alguns amigos, eu tinha um programa de esporte lá na segunda-feira, participava no Canal 23, daqueles programas que o Ulisses Magno apresentava, um abraço para o Ulisses, um cara que perdi contato, mas é um cara que eu guardo na minha memória como um grande amigo, e a partir de então, eu trabalhando em agência e fazendo esses programas, como hobby, eu recebi um convite do Marcelo Machado para fazer uma prova no lance, ele cobria o Atlético, o Cruzeiro e o América, e aí eles iam contratar duas, uma para cobrir o Atlético e uma para cobrir o América, então eu fiz essa prova, eram 50 candidatos, passamos dois, eu e quem cobriu o América, quem veio aplicar a prova foi o Marcelo Barreto, que está hoje no Esporte TV, isso foi em 99 para 2000, então eu entrei no lance, e aí sim, para mim tinha realizado um sonho, né Afonso, que era estar próximo ali ao Atlético, que era estar no dia a dia do Atlético, cobrindo o Atlético no dia a dia, e aí a coisa começou a acontecer, eu ia todos os dias, cobrir o Atlético, um salário na época muito pequeno, e pagava gasolina, e mandava as minhas matérias de casa, e não tinha fotógrafo, era uma luta, e aí eu vendi um projeto, você deve conhecer, o Bessa, da Rádio Alvorada, e comecei a fazer um programa na Rádio Alvorada, que era 7 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, eu fazia um boletim do Atlético. Um ano e meio depois, teve um jogo, uma pelada da imprensa, com a comissão técnica e a diretoria do Nélio Brant, lá na cidade do Galo, e eu fui, Afonso, a essa pelada, a imprensa me conhecia pouco ainda, eu já tinha um ano e meio, mas ainda não tinha, assim, aquele contato, né, com a imprensa que não cobriu o Atlético, eu tinha com aquela turma que ia lá, Roberto Abras, Paulo Celso, Dimara, Guilherme Mendes, nessa época ainda estava como repórter da Globo, então, nessa turma ia, cobria o dia-a-dia do CT, e aí eu tinha mais contato com eles, mas não tinha contato, assim, com, e é muito pouca gente no CT, se hoje vai 20, 25 veículos, naquela época, eram 4, 5, e eu lembro que depois desse jogo teve um churrasco, e o Nélio Brant me chamou e falou, olha, eu estou querendo conversar com você, o Silas Scalioni, que era, na ocasião, o assessor de imprensa está querendo sair, tem outros projetos, eu queria ver se você não queria ser assessor de imprensa do Atlético, eu tomei um susto, Afonso, porque não esperava aquele, aquela conversa, de forma nenhuma, tinha conversado com o presidente e ex-presidente Nélio Brant duas ou três vezes no máximo na minha vida, e a coisa aconteceu, dois ou três meses depois eu recebi uma ligação do Sérgio com ele, para que eu fosse até a oficina, né, que o Issa tem até hoje, para bater um papo com o Issa, porque eles tinham interesse na minha contratação. Cheguei lá, acertei meu contrato em dois minutos, e aí o Issa me falou, você vai viajar depois da manhã para Caxias do Sul. Eu falei, não, eu tenho que cumprir meu aviso, pedir demissão, ele falou, não, 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 você não vai ter tempo para isso não, você pode ligar para o lance, pode ligar e ir para a Rádio Alvorada e pedir demissão agora. E aí eu fiz, pedi demissão do lance, pedi demissão da Rádio Alvorada, entrei no dia seguinte no Atlético, sem assinar um documento, meu pai me chamou de louco na época, falou, você é maluco e tal, e três dias ou dois dias depois eu estava em Caxias do Sul com o Atlético, o técnico era o Abel Braga. Essa foi minha história, ela é, para mim, é muito bacana, Afonso, porque eu, enquanto criança, morava em Brasília, então você tinha lá pessoas de todos os lugares do Brasil, né? Brasília agora tem uma geração formada lá, ou três gerações já nascidas em Brasília, mas naquela época era todo mundo de fora. Então você tinha flamenguista, corintiano, vascaíno, são paulino, palmeirense, gremista, colorado, e tinha na minha quadra, na quadra que eu morava, 11 prédios, tinham só dois atleticanos, era eu e um outro atleticano, que eu até tive o prazer de conversar recentemente, o Daniel, e ele fingia que era o Reinaldo, nas peladas, e eu fingia que eu era o Éder, embora destro, eu fingia que eu era o Éder. E quantos anos depois? 20, 25 anos depois, não, 15 anos depois de eu ter saído de Brasília, eu estava no Atlético, onde eu não imaginava estar, realizando um sonho, não imaginava nem morar em Belo Horizonte, e convivendo com o Éder, que foi gerente do Atlético nessa época, o Alexandre Calil contratou o Éder, eu já estava, assessor de imprensa, e foram dois sonhos realizados, assim, primeiro, ver de perto um ídolo como o Éder, que hoje é meu amigo, é padrinho do meu filho, é meu irmão, e o outro, trabalhar no Atlético, então, assim, eu sou um cara absolutamente realizado, eu falo isso com a minha esposa, eu falo isso com os meus filhos, eu falo isso com a minha família, eu falo isso com os funcionários do Atlético, a gente tem que valorizar muito, sabe, Afonso, trabalhar no Atlético, você já teve esse prazer também, já esteve nesse cargo que eu estou hoje, e sabe, né, o quanto é sério o que a gente faz, é de muita responsabilidade, e eu só agradeço a Deus todos os dias a oportunidade que ele me deu de ser tão bem recebido em Belo Horizonte, de hoje, estar no clube que eu amo desde que eu nasci, que eu jamais imaginava estar. Eu falo pra caramba, Afonso, você pode mudar esses 60 aí pra 600 minutos com o Afonso Albeca. Domênico, isso aí, isso aí não é ruim, é muito bom, você fala porque tem facilidade, aliás, você não precisa do famoso telepronto, não precisa de pauta, porque eu disse aqui, conversando com o Lélio Gustavo, e eu sempre com os meus amigos, o jornalista, ele é forjado a partir do momento que ele nasce, tem o dom, tá aqui, ó, tá na veia, tá na veia, tá na veia, corre aqui, DNA. E a faculdade que forma a jornalista é perfumaria, na minha opinião, perfumaria, perfumaria, porque o cara sai da faculdade, sabe nada, nada, ou quase nada. Agora, o jornalista do seu jeito, da maneira como você faz, é esse que é o jornalista, tá no DNA. Bom, mas, ô Domênico, a sua história se confunde um pouco com a minha, como assessor de imprensa do Atlético. Não tanto tempo eu tive, eu tive pouco tempo na assessoria de imprensa do Atlético, mas eu ocupei o lugar do Silas Scalioni, do Silas Scalioni, eu entrei no lugar dele. O Paulo Cury me chamou de... Não, ele deve ter entrado no seu lugar, não, Afonco. Pera, pera, eu vou te falar. O Paulo Cury me chamou, me chamou e falou, não aguento mais o Silas, os dois estão aí vivos, para contar a história. Eu falei, presidente, mas o que você quer de mim, presidente? Eu te quero como meu assessor, assessor de imprensa do Atlético. Falei, presidente, isso para mim é uma honra. Mas o Silas, ele falou, não, não está dando certo, não está dando certo com o Silas. Se você não aceitar, eu vou ter que colocar outro, mas eu quero você. Estava ele e o Mazinho. Estão aí, eu disse, está bom, presidente, já que é assim, tudo bem, aceitei também. E fiquei, e fiquei com o Paulo. Aí chegou o Nélio, aí chegou o Nélio, o Nélio Branche. E me deu uma rasteira, com aquela vozinha, ninguém, 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 mas o homem é perigoso. O homem é perigoso, daquele tamanho todo, me deu uma rasteira, puxou o meu tapete. E aí botou de novo o Silas Scalione. Aí, eu acho que também não deu certo. Se você foi aí, um cara até muito legal, também falou o quê? Que é o Silas sem outro projeto. Não sei se deu certo ou se ele tinha. Aí saiu o Silas, entrou o Domênico. Mas é isso aí. Domênico, já, assim, ó. Ó, a sua história eu sei que é bonita. Mas você, se convidado for, para ser diretor de comunicação de outro clube, do Cruzeiro, por exemplo, você aceita? Não. Só não? É, Afonso, não, porque eu acho que a minha história, ela está muito identificada ao Atlético. Que é completamente diferente de você amanhã estar na Folha de São Paulo, na Rede Globo, ou na Rádio Tatiá, ou na Rádio 98. Aí sim, né, como o Valdir Barbosa fez de um lado para o outro, do outro para o um. Aí eu acredito que não tenha problema. Agora, no Cruzeiro, não. Eu acho que se amanhã eu não tiver mais um Atlético, em um outro clube, de um outro lugar, me chamar para ser diretor de comunicação, assessor de imprensa, aí eu acho até que cabe, sabe, Afonso? Agora, do Cruzeiro, assim, a torcida do Atlético, acho que não aceitaria isso com bons olhos. A torcida do Cruzeiro não aceitaria isso com bons olhos. E talvez eu também não me sentisse bem, assim, eu acho que ficaria constrangido. É muito tempo, embora eu seja profissional, Afonso, é muito tempo ligado ao Atlético, né? Ah, no América, quem sabe, em um outro clube de Minas Gerais, ou do Brasil, mas no Cruzeiro eu não aceitaria, não. Domênico, é uma posição que eu respeito, eu acho que você realmente explicou, está identificado com o Atlético, mas que poderia ter uma possibilidade de um outro clube, se acontecer daqui a 50 anos, de um outro clube você aceitar. Mas aí é que eu digo, Domênico, isso aí vai muito da pessoa, isso é muito realmente pessoal. Porque o Antônio Cerezo tirou o Cruzeiro da Série B. O Nelinho saiu do Cruzeiro para o Atlético. O Éder, nosso amigo, que é também meu amigo, gosta demais do Éder, saiu do Atlético para o Cruzeiro. Não houve problema nenhum. Eu fui logo no Cruzeiro para saber, hoje, como é que um assessor de imprensa imagina, depois de tanto tempo, assessorando um clube como um Atlético, no seu caso. É, Afonso, assim, eu não sei se... Não sei, daqui a... Na verdade, Afonso, assim, o que eu costumo dizer é que eu não quero estar muito mais tempo nessa função que eu ocupo. Essa é a verdade. Eu falo isso muito com o presidente Sérgio Sete Câmara, eu falo isso muito com o vice-presidente Lázaro Cândido da Cunha, eu falo isso muito com os meus pais. São 19 anos muito intensos, com muito pouco tempo de descanso, sem final de semana, com pouquíssimas férias, sem feriado, viajando muito. Não acompanhei, assim como eu sei também, Afonso, a gente já conversou sobre isso, que você não acompanhou o crescimento dos seus filhos como você gostaria, pelas inúmeras viagens que você já fez, a trabalho. Como eu falei na primeira resposta, eu sou muito grato por trabalhar no Atlético, mas eu acho que isso também tem um prazo, assim. Eu já trabalhei 19 anos no Atlético, terminando esse ano do Sérgio, eu fecho meu 20º ano. Eu gostaria, Afonso, na minha cabeça, se eles me deixarem ficar, se eu conseguir ficar, e eu acho que eu ainda tenho muito o que acrescentar ao Atlético, eu ainda tenho muito projeto para colocar em prática, eu gostaria de ficar mais dois mandatos, seja de quem for. Se o presidente que entrar me aceitar, seriam mais seis anos. Essa é a minha cabeça, Afonso. Eu não sei se daqui a seis anos eu não vou querer ficar mais três. Eu não sei se daqui a seis anos eu não vou querer ficar mais dez. Mas na minha cabeça hoje, é isso, sabe? Depois eu vou partir para uma coisa minha, uma assessoria particular de jogador, de treinador. Não sei. Eu não penso, sabe, Afonso, em voltar para a imprensa. Eu não me vejo mais lá com o bloquinho na mão, fazendo uma pergunta para um jogador, e anotando, e indo para a redação, ou com o microfone, fazendo o dia de YouTube. Eu me vejo na imprensa, como eu te falei, de repente como um comentarista de uma rádio, ou tendo um programa numa televisão, mas o dia a dia de clube, eu não gostaria de fazer. Eu não digo, dessa água eu não beberei, eu tenho filho para criar, e se assim tiver que ser um dia, eu o farei com prazer. Mas não é uma coisa que eu tenho hoje na minha cabeça. Não é uma coisa que eu quero. Ah, quando eu sair do Atlético, eu vou voltar para o jornal Lancer, eu vou voltar a cobrir o Atlético no dia a dia. O dia a dia, ele é muito cansativo, Afonso. Ele é muito estressante. Ele é muito complicado. Para que você tenha uma ideia, nós, eu falei da turma da comunicação que está nos assistindo, nesses 40 dias aí, a gente trabalhou para caramba. Para botar essa live no ar, todos os conteúdos que a gente tem produzido. E aí é um trabalho de quem aparece, dos quatro repórteres aqui, com a Sala, o Felipe e o Pinel, mas tem todo um trabalho por trás disso. São as artes que o Zé faz, que o Pedro, as fotos que o Pedro tira, que o Bruno Cantini tira. E aí eu vou esquecer alguém aqui, o Cássio, que você conhece tão bem, que é meu braço direito, o Emerson, que toca esse processo lá da Central Multimídia, o Naves, que é do site, o Tiago, o Marquinho, que são os nossos editores, a Dani, que chegou recentemente. Eu tenho uma equipe hoje muito competente, sabe, Afonso? O PH, o Caio, a turma que dá esse suporte no dia a dia para a gente fazer o trabalho que a gente está fazendo. A gente foi terceiro lugar da América Latina em dezembro, em engajamento no Twitter. A gente foi em março de novo, hoje saiu um ranking, a gente está entre os 20 clubes da América do Sul, no Facebook, em termos de engajamento também. Quando ninguém estava fazendo live, Afonso, nenhum cantor sertanejo, nenhum cantor, nenhum jornalista tinha pensado na live, o presidente Sérgio Sete Câmara falou por que a gente não faz alguma coisa, que a gente conecte as pessoas agora durante a pandemia, para conversar, para trazer o torcedor mais para próximo do Atlético, já que ele não pode assistir jogo, já que ele não tem notícia de treino. Então a gente conseguiu colocar, graças a essa equipe toda que eu estou dizendo aí, essa turma nas lives. A gente trouxe o Tafarel, o Chico Pinheiro, o Guilherme que jogou aqui, Belete, a gente trouxe o Jonga, que é um rapper, a gente trouxe o Fábio Santos, Tardelli, a gente já trouxe alguns jornalistas, hoje a gente trouxe o PVC, a gente vai trazer uma escritora, que é a Fernanda, o Maurício, que era da imprensa, segunda-feira tem uma com os jornalistas, que é o Edu Panzi, junto com o Breno Galante e o Henrique André. Então, assim, a gente hoje fez a 31ª live, Afonso. É uma pauleira, é uma pancada. E, assim, graças a Deus e felizmente, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era trazer o torcedor do Atlético mais para dentro, para aproximar um pouquinho o torcedor do Atlético, para ele matar um pouquinho a saudade das coisas do Atlético. E, assim, a gente conseguiu, sabe, ajudar a imprensa de alguma forma, a gente pautou alguns veículos, a gente ajudou alguns veículos com muitas matérias. Então, assim, eu estou muito feliz por esse projeto, que uma ideia do presidente, Sérgio Sete Câmara, com o Lázaro, que também apoiou muito a gente nesse início, quando a gente não imaginou se a gente ia conseguir fazer, botar no ar. Então, eu tenho dito que eu estou trabalhando muito mais, eu e toda a equipe de comunicação, em casa, do que no dia a dia, quando a gente estava no dia a dia, na rotina das viagens, dos jogos e do treino. Mas estou muito feliz, estou muito orgulhoso por tudo que a gente tem conseguido fazer e pelo reconhecimento que tem vindo de fora para dentro e de dentro do clube também, do presidente, de toda a diretoria, dos funcionários, dos jogadores, da comissão técnica, está bem legal. Pois é, Domérico, você tem uma equipe muito boa, realmente. Você está de parabéns, você formou uma grande equipe para te auxiliar, principalmente com a TV Galo. É de muita qualidade. Tudo que sai da TV Galo, todos os produtos que a TV Galo coloca para o seu teleweb, é de muita qualidade. De parabéns, o Emerson. O Emerson, que eu conheço já há muitos anos. Emerson, um craque. É, ele conseguiu dar muita qualidade. Uma abnegada, uma abnegada. Muita qualidade mesmo a TV Galo. Está de parabéns, está de parabéns. Ô, Domênico, esse trabalho todo que tem na comunicação, como é que você conseguiu, porque eu me lembro que havia uma dificuldade muito grande. Eu só não me lembro quem era o presidente da época. Quando eu cheguei para você, se você vai lembrar, eu falei, Domênico, não dá mais para você continuar assessor de imprensa. Você tem que virar diretor de comunicação. Eu acho que você lembra disso. Eu falei isso para você. Você falou, ah, mas diretor... Acho que foi do Ziza para o início do Alexandre Calil. É. Você falou, não tem esse cargo. Eu falei, mas então cria. Então cria. E não demorou muito para virar diretor de imprensa. Qual é a diferença do diretor de imprensa, o diretor de comunicação, para o assessor de comunicação, assessor de imprensa? Afonso, a responsabilidade, né? Você passa a tocar uma equipe, como eu falei aí, e a responsabilidade, ela é minha, né? O dia a dia, as cobranças diretas, elas vêm em cima de mim. E não deveria, e nem poderia ser diferente. Em relação a todo o conteúdo que a gente gera, a todas as notícias, a toda a organização de entrevista, essa responsabilidade é minha. Agora, eu, como te falei, eu tenho uma equipe muito competente, e eu delego muito para essa equipe, dou muita autonomia para essa equipe, e eles sabem disso, né? A gente tem uma relação muito aberta, né? Eu tenho o meu telefone 24 horas à disposição deles, eles sabem disso. A porta da minha sala lá na sede também, não tem, sabe, constrangimento, nem mimimi para qualquer tipo de bate-papo, ou de reclamação, ou de sugestão. É muito fácil me convencer de qualquer coisa que não seja, de repente, aquilo que eu esteja pensando, basta ter argumento, eles sabem disso, né? Eu, se você tiver um bom argumento, você consegue me convencer de que aquilo que eu estou pensando está errado, Afonso. Eu não sou aquele cara que fica, vai, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, é assim, é assim, é assim, né? Basta ter argumento e bala na agulha que me convença de qualquer coisa que não seja, de repente, aquilo que eu estou pensando. E quando eu era assessor de imprensa, basicamente, eu fazia as mesmas coisas, mas a gente ainda não estava, assim, tão na era da rede social, das plataformas, né? A geração de conteúdo não era na velocidade que é hoje, com a qualidade que a gente tem hoje. Então, era mais simples o dia a dia, né? Da assessoria de imprensa. e aí eu fui crescendo junto com a tecnologia, junto com as tendências de comunicação, as plataformas, né? Digitais que hoje a gente utiliza para comunicar com o nosso torcedor. E antigamente, Afonso, para você comunicar com o torcedor, você contava uma notícia para o veículo de comunicação e o veículo de comunicação contava a notícia para o torcedor. Hoje, a gente precisa do veículo de comunicação, mas não é para ele contar para o nosso torcedor o que a gente está fazendo, não. É para ele estar junto com a gente nessa via de mão dupla. É óbvio que eu preciso da Rádio Tatiá, do Afonso Alberto, da TV Globo, da TV Alterosa, da ESPN, da Sport TV, da Fox. Dependendo do assunto, eles são veículos de massa que levam a informação para milhões de pessoas. e tudo que a gente pode gerar de conteúdo interessante para eles, a gente gera. Agora, para contar uma notícia, eu não preciso dos veículos de comunicação. Eu tenho hoje os meus veículos de comunicação dentro do clube, eu os utilizo para poder dar as notícias de contratação ou qualquer outra coisa que a gente queira. Então, respondendo a sua pergunta, a responsabilidade aumentou muito. A responsabilidade aumentou muito. O que a gente tem que fazer hoje é muito mais do que o que a gente fazia lá atrás. Para você ter uma ideia, Afonso, a gente estava falando isso outro dia na live da comunicação, quando a gente contratava, contratou o Diego Tardelli, aí eu pegava lá todo mundo da imprensa e ia listando lá, assim, vamos mandar aqui os fax. Aí a gente passava, digitava o número do Afonso Alberto, do fax, do veículo do Afonso Alberto, botava o fax, tirava o fax do outro lado, agora vamos mandar para a Rádio Tatiaia. Aí digitava o número do fax da Rádio Tatiaia, botava, então a gente demorava assim 40, 50 minutos para poder transmitir a informação para todos os veículos. Hoje você chega aqui no Twitter do clube e fala, o Atlético acaba de contratar o atacante Diego Tardelli. Está no mundo, está no mundo, né? Eu falo que a escalação que a gente entrega antes de começar o jogo ali uma hora, um minuto antes da gente entregar a escalação, papel, físico, para os repórteres, na porta do investiário, a gente solta ela na nossa rede social. Então o cara que está lá no Japão, que está com o telefone ligado, ele sabe a escalação antes do cara que está na porta do investiário, né? Então, assim, eu acho que é a valorização do nosso torcedor sem desvalorizar a imprensa que é fundamental dentro do processo do dia a dia, porque a gente não vai nunca ter a pretensão de ter a força de um veículo de comunicação para levar conteúdos para todos os lugares do mundo, né? A gente tem hoje a TV Galo, como você falou aí, a gente tem sete milhões e meio de seguidores, a gente está muito bem na rede social, mas a gente sabe que uma boa matéria, uma boa história contada na TV Alterosa, na TV Globo, no Fox, tem o seu valor também. Domérico, você falou da tecnologia aí, é verdade, a tecnologia ajuda bastante. Hoje, a comunicação, por exemplo, você falou que o repórter está na porta do investiário. eu, na minha cabine, na minha posição no Mineirão, na minha cabine no Independência, eu pego a escalação que você solta do Atlético antes do Lima, lá embaixo. Antes do Lima, a menos que o Lima esteja também ligado no celular dele. na hora que ele vai passar a escalação, eu falo, essa aí já chegou aqui. Essa aí já chegou aqui. Você não tem outra, não? Essa, porque essa é. Essa já chegou aqui. Agora, Domênico, qual foi o momento nesses 19 anos? Qual foi o momento que você chegou e falou, acabou o meu ciclo no Atlético, é hoje. Houve um desentendimento de ideias, de posicionamento, eu vou trombar com o presidente. é hoje. Eu vou entrar naquela sala ali, diretor de comunicação, mas não sei se sai o diretor de comunicação. Afonso, teve alguns momentos muito, né, tiveram alguns momentos muito difíceis, assim. Essas viagens que você fica longe, Afonso, antes de responder a sua pergunta, elas são muito difíceis, assim. O dia dos pais, é o aniversário do seu filho, é o dia das crianças, é o aniversário da sua mãe, é o casamento de um amigo que você perde, é uma festa de um parente, né. Esses momentos, quando você está longe, eles são complicados, mas essa é a nossa vida, né. Teve um momento, assim, eu acho que foi em 2009, 2010, o Alexandre Calil tinha subido há um ano. E, assim, o Alexandre, todos nós conhecemos, né, ele tem um posicionamento que é dele, uma personalidade muito forte, eu aprendi muito com ele, mas teve um momento que ele estava pegando muito no meu pé. E eu lembro que eu cheguei na sede do Atlético e falei com a Adriana Branco, assim, Adriana, hoje eu vou pedir demissão, não estou aguentando. Pô, tudo que acontece é responsabilidade minha, tudo que acontece vem para cima de mim, ela, não, não faz isso, ele é assim, não, ele te reconhece, ele sabe que você é competente, ele sabe da sua capacidade, não faça isso. Eu falei, não, não, eu vim aqui hoje decidido, eu estou fora. Ela, não, você não vai fazer isso e trancou a sala dela e a gente foi, tomou um café, eu fui acalmando e tal e ela tinha razão dias depois, né, eu acho que, não sei se ela comentou com ele, até hoje eu não sei, mas a relação ficou bem melhor, né, eu conheço, assim, o que é trabalhar com o Alexandre e já brinquei muito com ele sobre isso, talvez tenha sido uma das pessoas que mais tenha me ensinado e me valorizado, assim como talvez tenha sido a pessoa que mais me fez sofrer, né, eu trabalhei seis anos diretamente com ele, mas eu me dei bem, Afonso, com o Nelly, embora tenha sido muito rápido, muito bem com o Ricardo Guimarães, sabe, eu saía da sede e ia lá na agência, no banco, no BBG, para almoçar com o Ricardo, isso eu fiz inúmeras vezes, depois, é, entrou o Ziza, a relação com o Ziza foi ótima, depois do Ziza entrou o Alexandre e a relação foi ótima, Alexandre, pô, Alexandre foi meu padrinho de casamento, desde, de lá de trás, quando ele não era presidente, mas ele já comandava o futebol do Atlético, nossa relação sempre foi muito, muito boa, depois entrou, é, o Daniel, um outro amigo que eu fiz, né, então, pô, aí, saiu o Daniel, entrou o Sérgio, Sérgio eu conheço há 20 anos, Afonso, Sérgio, é, eu estava com ele jantando uma vez em Caxias do Sul em 2004, e ele falou para mim assim, um dia eu vou ser presidente do Atlético, né, está aí, também realizou um sonho, está fazendo um trabalho muito sério, está correndo atrás, para tentar equacionar alguns problemas que a gente tem, está tentando montar um time competitivo, trouxe o Sampaoli, então, assim, um amigo, antes de mais nada, que eu respeito muito, e ele sabe que a gente separa muito o presidente do amigo, né, tem a hora que é o presidente, tem a hora que é o amigo, e assim foram com todos os presidentes, mas você falou desse momento difícil, foi esse aí em 2009, que eu falei, hoje eu estou fora, né, E qual que é o presidente, qual foi o presidente mais difícil de ser contido no relacionamento com a imprensa, no dia a dia com a imprensa, o presidente mais difícil, na notícia, quando tinha que ser da assessoria de comunicação, o presidente fala, a notícia é minha, é claro que quando tem a contratação do Ronaldinho Gaúcho, a notícia é do Calil, não é do Domênico, mas o Calil pode até passar para o Domênico, nesse sentido, Domênico, você teve muito trabalho com os presidentes até agora? Não, Afonso, não, não, por incrível que pareça, não, todos sempre respeitaram muito a assessoria de imprensa, quando o Alexandre entrou, ele estava, a gente estava no início ali do Twitter, da rede social, e ele criou o Twitter dele, e o Twitter dele, é, acabava, acabou, ele dava as notícias pelo Twitter dele, mas na sequência, a gente também dava pelo Twitter do clube, né, mas assim, sabe, o respeito que eu tenho e a autonomia que eu tenho para trabalhar, dados pelo presidente de Sérgio Sete Câmara, pelo Daniel, sabe, assim, Afonso, o que eu coloquei para todos eles é o seguinte, eu sou fiel, sabe, aos presidentes que estão comandando o clube, né, eu sou um funcionário do Atlético, sou fiel ao presidente do Atlético, isso não me impede de ser amigo e de considerar outros presidentes que passaram aqui, e me dou bem com todos que passaram aqui, é, no caso específico do Sérgio, e eu falei para ele, assim como falei também para o Daniel e para o Alexandre, eu não posso ser aquele cara que balança a cabeça e concorda com tudo, isso não precisa de mim, eu tenho que ser aquele contraponto, na hora que o presidente fala, vamos por aqui, eu falo assim, presidente, e se a gente for por ali, por causa disso, disso, disso e disso, se ele disser, não, nós vamos por aqui, por onde eu quero, tá beleza, a palavra final é dele, mas eu tenho a obrigação de me colocar, eu tenho a obrigação de usar a minha experiência para o bem da instituição, né, e eles sabem, né, disso, primeiro, da confiança que tiveram, e no caso do Sérgio, que ele tem em mim, e sabem que quando eu dou algum tipo de sugestão, de opinião, é porque realmente eu quero colaborar e nunca prejudicar, às vezes, Afonso, eu vou dar uma opinião que talvez não seja a melhor, uma sugestão que talvez não seja a mais eficaz naquele momento, mas eu não deixo de me colocar, né, não precisa de ter um diretor de comunicação aqui, que não seja para fazer esse contraponto para o bem da instituição, né, se for para falar, não, ok, 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 eu concordo com tudo, você está certo, eu concordo com tudo, eu acho que deixa de valer a importância do cargo que eu ocupo. O Domênico, toda assessoria de comunicação, diretoria de comunicação de um clube, tem muito trabalho, eu tive, no início, eu tive que reunir com o presidente, com o que era, fazia o papel do vice, que era o Mazin, na época, para esclarecer esse, 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 vou te fazer agora. A vaidade toma conta de muita gente, em qualquer segmento, num clube de futebol não é diferente, às vezes até mais, muito mais. Então, tem o amigo e fala, aquele que é diretor, que é presidente, que é vice-presidente, que é conselheiro, ó, eu vou te dar essa notícia para o setorista, mas você não fala que fui eu não. E a notícia sai em primeira mão, por vias erradas, e o assessor de imprensa, o diretor de comunicação, leva a culpa com os companheiros das outras emissoras, ah, mas como é que fulano noticiou esse clã? Não. Como é que você conviveu com isso também, ou convive com isso? Eu já sofri muito com isso, né, Afonso? Hoje eu não tenho mais esse tipo de problema, porque eu acho que a imprensa já me conhece e sabe que se depender da assessoria de imprensa, da comunicação do clube, não tem vazamento. Não tem vazamento. A gente se conhece há 20 anos, eu tenho quase 20 anos de atlético, eu nunca virei para você e falei, olha, Afonso, eu vou te dar uma notícia aqui, mas eu estou passando essa notícia só para você e tal. Eu posso, quando você tem informação, muitas vezes, te confirmar aquilo que você está me perguntando. mas, assim, eu vou passar para esse, eu vou passar para aquele, a imprensa sabe que eu não faço. Eu acho, Afonso, que desde que o mundo é mundo, desde que existe o jornalismo, existem as fontes. As fontes estão aí, elas existem, você tem as suas fontes, todos os jornalistas têm as suas fontes. Eu acho que quando alguém do clube passa alguma informação estratégica, alguma coisa que pode prejudicar o clube, alguma coisa que não vai trazer nenhum tipo de benefício para o clube, quando alguém passa isso para o jornalista, eu acho sacanagem, eu acho sacana. Se você está dando uma informação que não vai prejudicar o clube única e exclusivamente porque você quer mostrar que tem essa informação por vaidade, eu até entendo, Afonso, não concordo, mas eu até entendo. Agora, o funcionário ou o diretor que passa uma informação para determinado veículo e aquela informação se volta contra o clube, seja você perder uma contratação que você está disputando, seja te prejudicar em relação a alguma coisa que o time está fazendo, qualquer informação ou um patrocínio que você vai fechar, ou um projeto que está para acontecer, se aquilo trouxer algum tipo de prejuízo, eu acho extremamente sacana. Eu, quando tinha uma informação, Afonso, quando eu tinha um ano, um ano e meio de Atlético, eu ficava maluco. Nossa, eu estou sabendo isso, ninguém sabe e tal. Graças a Deus, felizmente, passou muito rápido. Passou muito rápido. Hoje, o presidente do Atlético, o vice-presidente, alguém me conta alguma coisa estratégica, em 15 minutos eu esqueci aquela informação, a não ser que eu tenha que trabalhar aquilo de alguma forma para a gente soltar em notícia amanhã e tal. Mas se é um projeto que vai acontecer daqui a dois meses, três meses, Afonso, eu escuto e apago. Eu não tenho mais essa coisa assim, eu vou contar só para você, não conta para ninguém, não comenta com ninguém. E assim, a turma da comunicação sabe, se alguma informação estratégica, sair de dentro da comunicação e eu descobrir, essa pessoa está fora no dia seguinte. Não admito, enquanto chefe do departamento de comunicação, vazamento, sacanagem, passar para a imprensa coisas que são do clube, que são estratégicas. Agora, eu também fui repórter e posso voltar a ser amanhã e eu tenho que entender o outro lado. E o outro lado é obrigado a tentar ter fontes. e se ele tiver as fontes que contam para ele as notícias estratégicas, as contratações, ainda que prejudiquem o clube ali na frente, mérito dele, paciência, ele é competente de conseguir a informação. Agora, eu acho que o vazamento, ele também pode existir de forma estratégica. Olha, Domênico, é importante que a imprensa saiba que nós estamos fazendo isso, mas a gente não pode soltar isso em uma nota oficial. Tem isso, isso acontece. Eu vou procurar o Afonso, vou te dar essa informação aqui. Ela é boa para mim porque você vai soltar no seu veículo e é boa para você porque você está dando em primeira mão em relação aos outros colegas. Isso acontece. Eu digo que hoje no Atlético, só o Sérgio e talvez o Lázaro conversando com o Sérgio tem a prerrogativa de dar uma informação em primeira mão para quem eles quiserem a hora que eles quiserem. A única coisa que eu falo para eles é o seguinte, me avisem para eu estar preparado, mas se o presidente entender que tem que dar uma contratação para o Afonso Alberto é um direito dele. Se ele entender que aquilo não vai prejudicar o Atlético e que ele ou o clube de alguma forma vão ter um ganho com essa informação dada pelo Afonso Alberto, eu respeito. Eu não respeito é um funcionário que trabalha com com questões estratégicas passar uma informação para o Afonso Alberto. Afonso, acabei de ver aqui dentro, o Atlético acabou de assinar um contrato com a empresa tal e o patrocinador vai ficar aqui um ano e é X milhões. Eu acho isso sacana. Eu acho sacana e não admitiria isso na comunicação. Domênico, você já passou por algum momento uma dificuldade de pegar um presidente ou um diretor qualquer do Atlético que possa conversar com você no sentido de mudar uma situação. Pode ser o presidente, pode ser o vice-presidente, pode ser o diretor de futebol, mas que pode mudar uma situação, ou seja, chegar em você e falar, Domênico, olha, você vai tratar a imprensa desse jeito aqui, mas fulano de tal rádio é diferente. Esse o Atlético não gosta, esse o Atlético não quer, esse faz mal para o Atlético, não te desrespeitando, é fazendo valer uma situação que o Atlético entende que o cronista está pegando no pé, está perseguindo, está indo, está fora da curva. Já aconteceu isso? Afonso, já aconteceu e é normal que aconteça, você dá uma notícia lá na sua rádio, de alguma forma aquela notícia prejudicou o Atlético, o Sérgio não gostou de você ter dado a informação e ficou pé da vida com aquela informação que você deu porque de alguma forma ele entendeu que aquilo prejudicou o Atlético. amanhã vai ter sei lá um programa seu e você quer convidar o presidente para ir. Ele vira e fala assim não, 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 o Afonso eu não quero não, ele fez aquilo ontem, eu achei sacana e tal. Eu falo, Sérgio, mas ele está no papel dele, ele descobriu a notícia a não ser, Afonso, que você tenha dado uma notícia errada, mentirosa, né? E aí acontece de vez em quando também dele se irritar ou do Lázaro se irritar, mas assim, para pedir, para ter um tratamento diferente, olha, aquele ali você trata mal, aquele ali você não passa informação, aquele ali você não atende ele quando ele te ligar, aquele ali você não entrega para ele a escalação, aquele ali é inimigo do Atlético? Não. Tivemos fases, como eu estou te falando, de todos esses presidentes que eu citei, em algum momento, ter uma rixa, uma briga com um determinado repórter, o que é absolutamente normal, acontece comigo, né? Agora, eu tenho uma coisa, Afonso, que é o seguinte, eu se briguei com você hoje, se nós nos desentendemos, e nós, Afonso, já tivemos discussões em bom nível de discordarmos um do outro, ferrenhamente, mas no outro dia eu te encontrava, e aquilo tinha passado, né? Eu desenvolvi isso de forma muito rápida também, sabe? Eu não tenho mágoa, ah, o Afonso fez isso comigo, se você brigar comigo hoje, daqui a seis meses eu não lembro qual o motivo da briga, Afonso, e amanhã eu estou te tratando absolutamente da mesma forma, porque eu entendo que você está defendendo o seu lado, você não está aqui de sacanagem, eu estou defendendo o meu, não estou aqui de sacanagem, por que a gente vai brigar e ter raiva e ódio, e eu vou me vingar, o Afonso, ele vai ver, para quê? Para quê? Tem tanta coisa mais importante aí para a gente despender energia, para que a gente vai despender com uma inimizade, ou criando um manchismo? Então, eu desenvolvi isso, se eu brigar com você aqui agora, amanhã, se tiver um outro assunto que não seja esse da briga, eu te ligo, como se a gente não tivesse brigado, e entendo que tem que ser assim. Ô, Domênico, daqui a pouco a gente vai entrar no Atlético dentro da escola que está envolvendo essa parada, essa pandemia, mas eu quero saber o seguinte, eu te perguntei sobre o momento mais difícil que você teve e falou, hoje eu saio demitido, ou eu vou me demitir, ou, sei lá, e você que já falou, agora, você teve um ápice na sua carreira, você chegou em um momento que você falou, opa, eu acho que daqui, daqui vai ser difícil passar, eu consegui, eu consegui, agora eu tenho que manter. Afonso, olha só, eu, 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 toda a troca de presidente, ou toda a assinatura de um novo contrato que eu fiz no Atlético, eu sempre tinha, até fazer aí 14, 15 anos de Atlético, muito medo, sabe, assim, de perder o emprego, eu acho que é natural, né, que as pessoas tenham medo de perder o emprego, mas de um certo tempo pra cá, eu acho que, é, eu tenho que entender, como eu falei, né, eu gostaria de ficar mais seis, sete anos no Atlético, é o que eu tenho na minha cabeça, gostaria que as pessoas que entrarem amanhã, ou depois, ou o próprio Sérgio, com a reeleição, ou um outro presidente que, porventura, é, entre no Atlético, é, eu gostaria de permanecer, agora, é, eu tenho, pra mim, assim, que, de um tempo pra cá, eu, 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 eu tento, eu tento entender que isso pode acontecer e vai acontecer um dia, que tem um final, entendeu? se falar assim, você já, você realizou um sonho? Realizei. Você, dentro do Atlético, tem outra pretensão? Não, não tenho pretensão. E você, Afonso, em uma ou duas oportunidades, em uma ou duas oportunidades, você falou pra mim, eu acho que você poderia ser diretor de futebol. eu fui, é, três meses com o Daniel Nepomuceno, numa época difícil, onde o Atlético tava pendurado na zona de rebaixamento, eu recebi essa sondagem, também, do ex-presidente Alexandre Calil, recebi também do presidente Sérgio Sete Câmara. É, eu tive a oportunidade de virar diretor de futebol, eu nunca quis, né, e quando aceitei esse desafio por três meses, botei data pra acabar, e falei, na época, com todos os, os maiores responsáveis pelos últimos anos do Atlético, tava o doutor Emi, o Alexandre Calil, o Sérgio Sete Câmara, Daniel Nepomuceno, João Velar, o Lázaro, é, tinham outras pessoas também ali, reunidas, no dia que eu aceitei, aceitei esse desafio de três meses, eu falei, eu quero a diretoria de comunicação daqui a três meses de volta, né, independentemente do que aconteça, a gente ficou um ponto da Libertadores, por muito pouco a gente não foi pra Libertadores, e aquilo que eu me comprometi a fazer, que era mergulhar no vestiário do Atlético, pra tirar, ou tentar ajudar a tirar o Atlético daquela situação difícil, eu consegui, mas voltei pra comunicação, e todas as vezes que isso aconteceu, que alguém falou, mas quem sabe eu não, quem sabe eu não, quem sabe eu não, daqui a dez anos, Afonso, alguém me faz uma proposta, sabe, eu me vejo com experiência pra um dia, um dia, talvez, daqui a dez anos, assumir um cargo desse, mas não é uma coisa que eu penso, eu tenho muito o que fazer na comunicação, eu tenho muita coisa pra fazer, então quando você fala assim, você se vê em outro lugar, não, eu me vejo diretor de comunicação, até o dia que alguém não me queira mais aqui, ou até o dia que eu queira me desligar do Atlético. Domênico, você acha que você é amigo daqueles que fazem o dia a dia do Atlético, você é um amigo daqueles que ficam com você sempre, que tem programas de rádio, televisão, no seu contato diário com esse pessoal, ou você acha que a imprensa te vê apenas como um profissional da comunicação do Atlético? Afonso, excelente a sua pergunta, eu tenho amigos na imprensa, são poucos, mas eu tenho amigos na imprensa, aliás, Afonso, se a gente for fazer, todos nós que estamos aqui, com todo mundo que está nos ouvindo, se a gente for fazer assim, uma análise, um exame na consciência, ao longo da vida, eu acho que amigos, amigos, assim, na acepção da palavra, no verdadeiro sentido da amizade, a gente faz poucos durante a vida, né? Eu tenho amigos de verdade, pessoas que eu morei na época de Brasília, que eu falei, amigos na época de Valadares, né? É... Felizmente, as redes antissociais, como você disse aí no começo, também nos dão a possibilidade de reencontrar essas pessoas, e a gente cria grupos aí de WhatsApp, fala frequentemente com essas pessoas, é... Tenho amigos na imprensa, e, assim, eu não considero que eu tenha inimigo, talvez alguém me considere inimigo dele, mas eu não considero que eu tenha inimigos na imprensa, é... Algumas pessoas da imprensa frequentam, já frequentaram a minha casa, algumas pessoas da imprensa eu já sentei para jantar, algumas pessoas da imprensa eu já sentei para almoçar, né? Essas, eu considero que são... São amigas, assim, de verdade. São poucas, mas eu considero que tem. Agora, Afonso, é importante ressaltar que eu tenho uma boa, uma ótima convivência com 80% da imprensa, e aí é diferente de amizade, é uma boa convivência, né? Agora, Afonso, se você abre o seu guarda-roupa, tem aquela camisa que você gosta mais e aquela camisa que você gosta menos. Se você tem três carros na sua garagem, de repente tem um que você gosta de sair mais do que o outro. Se a gente é assim com o objeto, você imagina com o ser humano, é óbvio que a gente tem as predileções, né? É óbvio que eu prefiro bater um papo no CT com o A do que com o B, mas eu sou profissional. Se o B me procurar, ainda que eu tenha algum tipo de resistência em relação àquele profissional, que é raríssimo, tá, Afonso? Eu vou conversar com ele porque eu sou profissional. Tem, respondendo a sua pergunta, amigos na imprensa. São poucos, mas eu tenho amigos na imprensa. Pô, Domérico, na imprensa, a gente fala muito por brincadeira, às vezes, mas é uma brincadeira que ela tem sempre um fundo de verdade. Tem o cara que vai, faz a cobertura, faz o trabalho dele e vai embora. E tem aquele cara que é chato, aquele que é mala, aquele que complica, aquele que coloca dificuldade em tudo. Ou não? Afonso, eu tento falar muito sobre isso aqui dentro do Atlético. Se o cara é competente e faz uma matéria que o clube considera que ela é ruim, eu não considero ele mala. Se ele tem embasamento, se o que ele está falando é verdade, embora que dentro do clube as pessoas cheguem e falem, pô, que cara, filho da porra, fez não sei o que. Gente, ele está fazendo o trabalho dele. Ele mentiu? Não. Ele descobriu uma informação e está dando a notícia. Isso é uma coisa. Agora, você vê muito repórter perguntar por perguntar, você vê muito repórter perguntar sem elaborar uma pergunta para aparecer ali no microfone do outro. Você começa a ter experiência suficiente para ver nitidamente quem é caroneiro, quem está crescendo na profissão, quem já cresceu, quem não vai crescer. Tem gente que, eu acho, isso é opinião, não nasceu por ofício para ser jornalista esportivo. Mas está aí. Tem muita gente boa, Afonso, chegando, muita gente boa no meio do caminho, muita gente boa terminando, tem de tudo, tem de tudo. Eu consigo perceber dentro do meu, da minha visão, do meu ponto de vista, quem são essas pessoas, que são ótimas, excelentes, mais ou menos, ruins. Você tem muita história para contar e depois a gente vai fazer uma live, viu, Domérico? Para a gente contar causos. Você vai contar os seus ou vou contar os meus? Nossa, Afonso. Porque a gente tem muita. Tem muita. Tem muita coisa para contar. Mas a gente não pode ficar contando o caso aqui agora, porque eu tenho outra para fazer. Por exemplo, eu quando entrei, eu quando comecei como coronista esportivo, eu falei, eu quero ser coronista esportivo e eu vou ser coronista esportivo e eu quero ser atuando o melhor e eu quero ser o melhor e eu vou ser o melhor. Eu batalhei sempre para ser, em todo lugar que passei, o Domérico. E eu sempre achei que o repórter, aquele que cobre o dia a dia de um clube, que é setorista de um clube, mas que ele está à disposição do chefe dele para fazer coberturas. eu acho que o APCE é cobrir a seleção brasileira, é ir para a Copa do Mundo, é fazer Copa do Mundo. Então, os objetivos foram alcançados, os meus, dessa maneira. Eu me tornei assessor de imprensa do Atlético por um momento rápido, rápido, porque eu fiquei pouco e depois eu falei, não quero mais, não quero mais, eu falei, não quero mais, se tiver um convite, eu não vou aceitar mais, não quero. mas por um momento quando eu estava assessor de imprensa do Atlético, eu falei, agora eu quero ser assessor de imprensa da seleção brasileira, eu quero ser da CBF, eu quero chegar lá. Mas, Domenico, só chega a Rio e São Paulo. Afonso, é até fácil de entender, porque os caras estão lá, estão próximos e convivem, e tem talvez os contatos e tal. Eu, para te falar a verdade, Afonso, assim, eu conversava muito com o Rodrigo Paiva, o Rodrigo Paiva esteve aqui, já ficou no CT, quando o Brasil veio jogar com a Argentina, me dou muito bem com o Rafa, se não me engano, que é o assessor de imprensa hoje da CBF, nos encontramos quando ele esteve aqui agora com o Tite, tem uma relação muito próxima com o Tite, o Tite virou meu amigo, meu amigo, a gente estava falando de amizade, o Tite é um cara que eu considero meu amigo do futebol, assim como o Levir, assim como o Kuka, assim como o Leão, estou falando de treinadores, podia citar outros também, sabe, o Aguirre, a gente foi jogar em Montevideo, o Aguirre foi no hotel para me dar um abraço, não tem alegria maior do que essa, sabe Afonso, e assim, o que eu queria, sabe, a gente começou a live falando disso, Deus me deu muito mais do que eu imaginava, Afonso, eu queria estar próximo do Atlético, depois eu queria cobrir o Atlético, depois eu vi a possibilidade de estar no Atlético, depois eu virei diretor de futebol do Atlético, eu estou no meu sexto presidente, sabe, então assim, eu para te falar a verdade, eu não penso em CBF, eu quero virar diretor de comunicação da CBF, eu quero estar lá na seleção, sincero e honestamente, isso nunca passou pela minha cabeça, eu nunca almejei, nunca busquei, assim, como é que eu tenho que fazer para estar lá, não, eu acho que essas coisas, Afonso, elas estão escritas, e essas coisas, quanto mais você busca, às vezes, menos você alcança, a minha história para chegar no Atlético é uma história muito maluca, muito doida, muito doida, eu um dia amava o Atlético, no outro dia eu estava viajando com o Atlético, assim, cara, eu um dia morava lá em Itabira, no outro dia eu estou em, aí fui, rodei Brasília, e aí um dia eu estou aqui, cara, cheguei em Belo Horizonte com 20 anos, eu não conhecia ninguém, com 27 anos eu era assessor de empresa atlética, Afonso, as coisas, quando elas têm que acontecer, elas acontecem, está escrito, entendeu, eu acho que você forçar o curso do destino, do que está traçado, você tentar desviar isso, a força, é óbvio, Afonso, que você tem que fazer a sua parte, não é tudo o destino, na hora que o cavalo passou arreado, eu subi, e aí meu pai falou, você é maluco, e no primeiro, no segundo e no terceiro mês eu não recebi, com um daqueles atrasos de salário do Atlético, e meu pai falou, eu te falei, olha o que você fez, você é doido, você largou dois empregos e tal, eu falei, pai, a coisa vai acontecer aqui no Atlético, e aí, Afonso, eu tive, nesse começo, e enfrentei, pô, cara, era só macaco velho, você tinha Chico Maia, Afonso Alberto, Flávio Carvalho, Flávio Anselmo, Guilherme Mendes, Paulo Celso, Clécio Giovanni, Paulão, não sei o que, pô, era muita gente que já estava na imprensa há muito tempo, né, aí eu cheguei, menino, 26 anos, 25, lance, não sei o que e tal, e com 27 eu assumi o Atlético, houve uma desconfiança, né, não vou dizer de todo mundo, mas provavelmente de todos vocês que já estavam nessa labuta há muito tempo, falaram, pô, quem é esse cara? esse cara dá conta disso aí? Então eu falava pra minha esposa o seguinte, eu vou ficar um ano, um ano, eu tenho que ficar um ano, eu tenho que provar pra mim que eu consigo ficar um ano, e aí fiquei um ano, agora vamos pro segundo, fiquei o segundo, depois fiquei o terceiro, quando eu fiz cinco anos de Atlético, eu falei, cara, ninguém me tira esses cinco anos de Atlético, ninguém me tira, pra ficar cinco anos no Atlético, você tem que fazer alguma coisa que presta, senão você não fica, né, eu não conhecia um conselheiro quando eu entrei no Atlético, um diretor, Afonso, eu não conhecia praticamente ninguém em Belo Horizonte, né, assim, do meio do esporte, eu já tinha feito faculdade, eu já tinha formado em publicidade, eu já tava indo pro jornalismo, mas assim, do meio do esporte eu conhecia muito pouca gente, né, conhecia ali o Ilícito, o Canal 23, um ou outro aqui, então assim, é, o que mais eu posso querer? sabe, uma cidade que me recebeu tão bem, uma cidade que me recebeu de braços abertos, pô, minha vida é aqui hoje, né, meus filhos estão aqui comigo, meus pais moram aqui, né, meu pai se aposentou e veio pra cá, fiz grandes amizades aqui, então, não penso em CBF não, cada resposta é minha, é longo, hein, Afonso, nossa, eu falo pra caramba, credo. Aqui, não, mas se o Rogério Caboclo ligar pra você, daqui a pouco fala, Domênio, eu te quero aqui, eu preciso de você, sei não, hein, sei não, hein, sei não, mas aqui, Domênio, Afonso, ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer um contrato comigo de 5, 6, 7, 8 anos, ele vai ter que, é, levar a minha família inteira, não vou ficar sem meus filhos, não vou ficar sem meus filhos, é, olha, eu vou, eu vou pedir coisa, eu vou pedir coisa, pra ele me tirar do Atlético, ele vai ter que me dar muita coisa, se não, ah, vem pra cá, e você vai, é, ganhar o que você ganha no Atlético, mas eu só posso te dar, contrato de um ano, não, Rogério Caboclo, muito obrigado, fico lisonjeado com o seu convite, mas eu vou ficar no Atlético. Certo, Domênio, você já levou alguma coisa da comunicação do Atlético, pra outro clube, a pedido de outro acessor, de outro estado, de outro país, é, pra outro clube, e você já trouxe, de outro clube, da comunicação de outro clube, para o Atlético? Ah, Afonso, pô, isso acontece pra caramba, a gente tem um grupo aí, de assessorias de imprensa, é, dos clubes da Série A, e a gente troca muita informação, muita informação, a, Domênio, o cara do Fluminense Me Liga, falou, Afonso Alberto me ligou aqui, e disse que conseguiu com você, e uma matéria sobre isso, isso e isso, é verdade? Eu falo, não, o Afonso não me procurou, não. Então, a gente conversa muito mais do que a imprensa pode imaginar, e a gente troca muito mais informação do que as pessoas podem imaginar. Então, as pessoas me ligam muito pra saber, por exemplo, eu recebi umas duas ou três ligações, pra saber agora sobre as nossas lives, de assessorias de outros clubes, a gente, é, isso é muito mérito do Emerson, que a gente citou aqui, né, Afonso? É, a TV Galo, quando surgiu, muita gente ligava pra saber como é que era o modelo, é, é, as coberturas que a gente faz hoje, nos jogos do Atlético, algumas pessoas já nos perguntaram como é que é feito, com que equipamento, com que formato, e aí, assim, a gente também pergunta, por exemplo, eu troco muita ideia com o assessor de empresa, com o diretor de comunicação do São Paulo, o Juca, lá há 20 anos também, cara competentíssimo, como é que você tá fazendo aí com as suas entrevistas? Ah, a gente não tem mais entrevista coletiva, agora o cara tem que marcar pra poder entrevistar. Faz aí também, Domênico, você vai gostar? Não, por enquanto, não. Domênico, como é que você tá fazendo com o treinador? Ele fala sextas-feiras, fala depois dos jogos? Não, a gente tá fazendo assim, ah, boa ideia, vou implantar aqui também. Isso é comum, a gente se dá muito bem, a gente vive das mesmas alegrias, das mesmas tristezas, sofre com os mesmos problemas, a gente tem as mesmas soluções, estamos no mesmo barco, e a amizade é muito grande, assim, ou pelo menos a convivência, para não usar a palavra amigo, que eu coloquei num outro patamar, a convivência é muito grande. Ô, Domênico, e a convivência que você tem com o Torcelético? com o Torcedor? Com o Torcedor? Afonso, eu sou torcedor, né? Eu vim da arquibancada, eu quando cheguei em Belo Horizonte, morava com a minha irmã, dormi um ano no chão do quarto da minha irmã, embora o apartamento fosse do meu pai, ela dividiu o apartamento com uma amiga, e meu pai estava bravo por eu ter largado a agronomia em Alfenas, ele falou, você vai dormir um ano no chão do quarto da sua irmã, para a gente entender o que você quer, porque ele achava que eu não ia formar em nada, porque eu tinha largado a agronomia, meu pai sempre foi muito sério, muito rígido, hoje é meu grande amigo, é meu ídolo, mas sempre foi muito rígido, e eu dormi um ano no chão do quarto da minha irmã, e eu lembro assim, que eu acordava em dia de jogo do Atlético, ainda sem conhecer quase ninguém, e saia meio dia de casa para ir para o Mineirão de ônibus, para comer o tropeiro, assistir o Atlético jogar, depois pegava o ônibus para voltar para casa, então eu vim da arquibancada, é nada melhor do que ser torcedor, é legal demais ser torcedor, você ir para a arquibancada, tomar sua cerveja, encontrar os amigos, eu tenho muitos amigos, mas por coincidência, Afonso, não é sacanagem, 90% dos meus amigos são atleticanos, por coincidência, poderiam ser cruzeirenses, mas são atleticanos, são os amigos de faculdade, são os amigos do prédio, são os amigos da turma da pelada, são os primos, 90% atleticanos, 90% de Minas Gerais, torce para o Atlético, então proporcionalmente, é mais fácil que você encontre atleticanos também, não é Afonso? Domingo, você tem um casalzinho de filhos, não é isso? É, não é tão casalzinho, mas não, já é um casalzão, porque o Arthur está com 15 anos, e ele tem um metro, eu tenho 1,78, ele deve estar com 1,76, 1,77, vai me passar, sim, esse ano, que não é muita vantagem, mas vai me passar, e tem a Júlia, de 11 anos, Afonso, nesse tempo de pandemia, nessa quarentena, eu estou tendo a oportunidade de conviver, de ligar o computador para a aula deles, de bater um papo, de olhar um pouquinho o dever, sabe, embora esteja o dia inteiro aí, ligado no telefone, enlouquecido, para a gente fazer as coisas da melhor forma possível para o atleta, é, 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 é muito legal, estar podendo ter esse tempo com eles, muito legal, sabe, assim, a convivência que eu não tinha, diária, né, eu acordo, vou para a sede, da sede, vou para o CT, chego em casa 8 horas da noite, eles dormem cedo, dormem às 9, né, no começo da live aqui, quando a gente estava para entrar no ar, o Arthur veio aqui, se despedir, todo dia ele vem, se despede, é, e é muito bacana, são super amigos, né, os dois, e, e, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, é, eles, ele me deu exatamente o que eu imaginava, assim, um filho, uma filha, é, e aí tem uma história que eu conto, o Afonso, sobre o futebol feminino, né, o futebol feminino hoje, é, no Atlético, eu, 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 eu sempre tive, assim, um pé atrás com o futebol feminino, ela falava, ah, futebol feminino, coisa chata, futebol feminino, e aí o Atlético começou o futebol feminino no início do ano passado, e convidou a Nina para coordenar o futebol feminino, e a Nina chegou no Atlético, o Afonso, e, putz, o cara fez com uma competência absurda, assim, o ofício dela, por quê? Porque, é, a gente não sabia como é que era lidar com o futebol feminino, e ela, por ter trabalhado 25 anos na federação, tinha contato com o futebol, não só o futebol masculino, mas com o futebol feminino também, então, acho que o Atlético não poderia ter escolhido melhor, ah, o nome da Nina para tocar o futebol feminino, eu comecei a ver essa batalha do futebol feminino, ali, a Copa BH, eu acompanhava, e às vezes ia ali no campo de Várzea, e a luta para treinar na grama, e o Sérgio e o Lázaro começaram a entender, e a entregar para o futebol feminino coisas muito legais dentro do Atlético, no dia a dia, hoje as meninas treinam no CT, tem o transporte, almoçam no CT, tomam um café no CT, tem médicas à disposição delas, estão disputando aí o Campeonato Brasileiro, vão voltar a disputar o Campeonato Brasileiro, mas eu comecei a dizer isso, Afonso, porque eu fui perdendo esse preconceito, vendo o dia a dia do futebol feminino dentro do Atlético, e vendo a minha filha gostando de futebol muito mais do que o meu filho, então foi um tapa que a vida me deu, porque eu tenho 400 camisas de coleção de time de futebol, Afonso, e o que eu pensava? Eu vou deixar para o Arthur, mas ele não liga, quem liga para o futebol é a minha filha, quem me pede chuteira é a minha filha, pai, eu quero uma chuteira, eu quero jogar com as minhas amigas, onde é que tem jogo de futebol feminino, me leva e tal, ele não, ele não se interessou pelo futebol, e eu acho até que é bom, para não sofrer na escola, com amigo, etc e tal, e ela sim, ela é a galocura, ela é que chega e fala, pô pai, perdeu, nossa, está em terceiro lugar, caiu para quarto lugar, e pai, ganhou, bacana, se ganhar semana que vem, pode assumir a liderança, ela é que conhece os campeonatos, ela é que conhece os jogadores do Atlético, e ela é que vai herdar a minha coleção, então, falando dos dois, eu esperava, nessa época desse preconceito, ou machismo, não sei o que era, que meu filho fosse, esse que fosse herdar a camisa, que vai com futebol, futebol com o pai, eu falo assim, Arthur, ele gosta de rock and roll, ele gosta de filme, de alguns desenhos, que são característicos dele aí, ele gosta de uma boa, de agronomia, de curtir um livro, agronomia, ele é péssimo, igual o pai, quer dizer que, agronomia também não, assessor de imprensa, de um clube de futebol, eu acho que também não, pelo que você falou, mas agronomia também não, Domérico, agora, como é que chama filha? A outra, Júlia, a Júlia sim, Afonso, a Júlia, muito provavelmente, vem para essa área, porque ela é conversada, ela é muito viva, ela questiona, tudo, ela tem tudo para ser, uma ótima jornalista, uma ótima advogada, ela não é fácil de ser convencida, sabe, ela quer saber o porquê das coisas, ela é rápida, ela parece o pai, ela perde o amigo, mas ela não perde a piada, muito parecida comigo, numa série de coisas, uma série de coisas, Afonso, chega a ser impressionante, o jeito de comer, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de ouvir, como ela se coloca em relação às coisas, as manias, essa me puxou muito, e o Arthur me puxou fisicamente, mas é o cara pacato, na dele, é o melhor ser humano que eu já conheci na minha vida, humilde, na dele, é desses meninos que você chega, Afonso, e fala assim no Natal, filho, eu vou dar não sei o que para a sua irmã, o que você quer? Não pai, eu já tenho tudo, obrigado, eu não quero nada não, guarda o dinheiro, a gente pode precisar lá na frente para alguma coisa, ou então dá um outro presente para minha irmã, ou dá um presente para minha mãe, ou dá um presente para minha avó, não precisa se incomodar comigo não, isso é dele, Afonso, é honesto, é verdadeiro, ele é esse menino, muito iluminado, sabe, que veio no mundo para servir as pessoas, preocupado, assim, jamais viu o Arthur desagradar alguém, gritar com alguém, ou brigar com uma criança, é uma coisa, pô, eu sou, eu sou um cara iluminado, Afonso, e agradeço a Deus todos os dias, por tudo que ele me deu, muito, muito, O Arthur é especial mesmo, não é Domênico, eu me lembro que, quando o Arthur nasceu, muito, ele já era um especial, sim, sim, o Arthur nasceu com 34 semanas, ficou no CTI 23 dias, depois a gente detectou, que ele tinha um déficit de atenção, com 5 anos de idade, não, a gente detectou com uns 3 anos, mas a gente só confirmou mesmo, assim, com uns 6 anos, então ele é uma criança que tem déficit de atenção, até num nível alto, mas estuda no Magno, está na nona série, dá conta do recado, estuda loucamente, porque, não sei se você sabe, Afonso, quem tem déficit de atenção, tem um problema com a memória, uns com a memória recente, uns com a memória de mais tempo, então, para ele, o esforço que ele faz, é muito maior, o esforço que ele faz, para acompanhar a nona série, do Colégio Magno, é muito maior, então, é professor particular, quase todo dia, é aula particular de matemática, e ele é extremamente responsável, extremamente sério e responsável, com as coisas da escola, ele já está entendendo, que ele tem, por conta da memória, um pouco mais de dificuldade, então, ele está correndo mais atrás, sabe, se tiver que ficar cinco, seis horas de bruxagem, em cima de um livro, tentando fazer, ele tenta, ele fica, então, assim, eu tenho um orgulho gigantesco dele, sabe, é aquele que chega na hora certa, da forma certa, com a palavra de apoio, que saca quando você está mais triste, que vem te dar um beijo, te abraça, ele é de poucas palavras, mas ele, ele te saca, assim, ele saca o movimento, ele gosta, sabe, de ver todo mundo feliz, e quando você não está demonstrando felicidade, ele se preocupa, o Arthur, eu tenho certeza que ele vai ser um grande profissional, não sei de que área, Afonso, mas que vai ser esse cara que vai servir as pessoas, que vai tentar deixar aí a sementinha boa nesse mundo, que é tão complicado, eu tenho certeza que ele veio para dar uma melhorada nesse mundo, Ah, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente não pode falar que essa pandemia, ela foi boa ou é boa em momento nenhum, em momento nenhum das nossas vidas agora, mas ela, ela vai, ela, a gente entende que isso aí pode mudar um pouco do mundo, ou muito do mundo, e deu a oportunidade de o ser humano conviver com o outro, não só os familiares, mas eles até não sendo família, e você está falando no seu caso aí, você está com a sua família há 40 e tantos dias, você está tendo o privilégio, o privilégio de estar ao lado dos filhos, e da esposa, e está com o pai também, está com a mãe, está no sítio, enfim, Domênico, tem que tirar alguma coisa dessa pandemia, a gente está tirando isso, você acha que vai mudar muito no final? Eu não tenho a menor dúvida, Afonso, que a gente vai ser antes do coronavírus e depois do coronavírus, a CV e DCV, depois do coronavírus, nós vamos ser, eu, estou falando por mim e pelas pessoas que eu tenho conversado, Afonso, nós seremos seres humanos diferentes, nós no mínimo entenderemos que não valemos absolutamente nada e que somos um grão de areia no deserto, o mundo inteiro está brigando pela mesma causa, trancado dentro de casa, isso se a gente dissesse no Natal, se eu te ligasse e falasse, Afonso, como vai, tudo bem? Olha só, em abril, nós vamos estar presos dentro de casa porque vai ter um vírus que vai assombrar o mundo inteiro e que vão morrer 200 mil pessoas e que vai chegar no Brasil e que com 40 dias 7 mil pessoas vão ter morrido, sem falar assim, ah, Domênico, eu acho que é mais fácil descer um disco voador aqui com um marciano do que isso acontecer. Se no Natal a gente dissesse que a gente ia estar passando isso, a gente ia rir, um da cara do outro. E aí, veio, veio pesado e eu acho que tem feito a gente refletir, eu pelo menos tenho refletido muito. Tem dias que você acorda pior, né, Afonso? Tem dias que você acorda melhor, tem dias que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nesse final de semana eu fiz algumas compras para levar para os meus pais no sítio. Ah, até te falei a respeito disso, né? E aí você olha e sabe que eles estão no grupo de risco e te dá um certo medo e você pede a Deus para que proteja todo mundo e que a gente saia disso o mais rápido possível, que a gente consiga vencer essa etapa o mais rápido possível, porque vai ficar marcado. É a primeira vez que todo mundo no mundo tem a mesma forma de pensar em relação a um único assunto, ou seja, vencer o vírus. e todo mundo toma os mesmos cuidados e não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem alto, não tem boa, não tem magro. É todo mundo que está, uns mais, outros menos, mas todo mundo está na linha de tiro dessa pandemia aí. E aí eu tenho certeza que a gente vai valorizar mais o ser humano quando a gente sair disso aí. Ô Domênico, nisso que nós estamos falando agora, você acha que o clube de futebol em si, num topo, diretoria, funcionários, comissão técnica, jogadores, eles também vão passar por tudo isso aí, essa mudança, será que essa inversão de valores que existe hoje com o jogador de futebol e o resto do mundo, praticamente, o mundo, isso vai mudar, isso vai mudar esse choque que está acontecendo, tudo que está sendo obrigado a fazer, que está sendo obrigado a ser repensado. Amanhã não será mais do mesmo jeito, daqui dois meses não será mais do mesmo jeito. Você acha que o futebol vai viver isso aí? Afonso, a gente já vai começar vivendo esse ano, a mudança, a maioria das pessoas que está fazendo qualquer tipo de análise sobre futebol esse ano, infelizmente, a maioria das pessoas estão garantindo que a gente não vai ter público, por exemplo, nos estádios. É uma... Você imagina futebol sem público. Aqui, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, no Chile, porque é uma tendência. Tomara que a gente chegue em setembro e alguém fale, não, agora a metade do estádio pode ir. Afonso, você entrar num estádio como o Mineirão, o Independência e jogar sem a torcida do Atlético é quase que um negócio impensado, impensável. Mas a gente vai ter que passar por isso. Talvez a gente tenha que passar por isso. Os clubes estão vivendo uma dificuldade financeira muito grande. As receitas pararam de girar em torno do futebol. O sócio torcedor, a venda de camisa, ingresso, a possibilidade de você vender um jogador. E a gente também, sabe, tem que estar atento a isso aí. E a gente fica preocupado. Algumas pessoas no meio do futebol acham que o futebol tem pé de dinheiro, não tem. Está vivendo uma crise, sabe, o futebol está vivendo uma crise que talvez jamais tenha vivido. Os clubes brasileiros estão vivendo uma situação muito complicada, muito difícil. Mas eu espero que a gente arrume alternativas, e o brasileiro é muito criativo, principalmente quando se trata de futebol, para que os impactos disso tudo que a gente está vivendo sejam os menores possíveis. que impacto a gente vai ter, Afonso? A gente já está tendo, mas talvez com muita luta e perseverança e criatividade e trabalho e fé, a gente minimize esses impactos aí da pandemia. No seu dia a dia, Domérico, hoje, por exemplo, você tem uma novidade que é o São Paolo. Pouco tempo de convivência, pouco tempo de trabalho. Vem muito pela frente ainda. Mas os elementos que você trabalhou do Atlético nos seus 19 anos, as dificuldades com o jogador de futebol, a convivência com o jogador de futebol. Afonso, assim como a gente estava falando da imprensa, talvez tenha trabalhado aí com 500, 600 jogadores, 500, 400, não sei. É... eu nunca fui à casa de um jogador de futebol para tomar uma cerveja enquanto ele era jogador do Atlético. Eu já fui à casa de alguns ex-jogadores do Atlético quando eles já não jogavam mais futebol, quando eles tinham deixado de ser atletas de futebol. assim como só vieram à minha casa aqueles jogadores que já não estavam mais no Atlético. Eu sou amigo de alguns, muito amigo de alguns, aliás, 15, 20 aí, talvez, desses 500. tenho e tive uma boa relação com os outros 95% e provavelmente, Afonso, tem aqueles 5% que não devem gostar de mim ou que não gostaram de alguma coisa que eu fiz, assim como tem 5%, que eu também não gosto, é um direito meu, né? Mas o jogador de futebol ele está cada vez mais preparado no sentido de entender as coisas, assim, a gente está vendo agora aí na pandemia jogadores se juntando, jogadores do Atlético, né? E fazendo doações, eles estão muito mais inteirados, muito mais conscientes do mundo em que a gente está vivendo do que jogadores que eu peguei talvez em outros tempos. Eu respeito muito a classe, Afonso, mas eu exijo também o meu respeito, né? Eu nunca tive problema com jogador assim, passou aqui Petkovic, Ronaldinho Daújo, Dejaí, Danley, jogadores tranquilos, jogadores mais difíceis, assim, eu sempre consegui estabelecer um diálogo com uns melhores, com outros diálogos mais difíceis, mas, assim, tenho amigos que jogaram e que até jogam, mas não no Atlético, que saíram, tenho amigos que jogam no Atlético, nesse elenco aí, eu tenho um jogador aí que a gente conversa sobre vida pessoal, né? Isso é legal, a gente viaja junto, Afonso, o ano inteiro, a gente fica muito mais convivendo entre nós do que com as nossas famílias, né? No dia a dia, na nossa rotina normal, então, a boa relação e a boa convivência, eu acho que é, que é, é básica, assim, para o nosso dia a dia, é o mesmo hotel, você desce para comer na mesma hora, você desce para tomar café, você entra no ônibus, você vai para o estágio, você volta para o hotel, você entra no ônibus, você vai para o aeroporto, você entra no avião, você desce, você entra no avião, vai para o CT, a convivência é muito grande, então, a gente procura ter a melhor convivência possível, sempre respeitando um ao outro e isso tem, tem dado muito certo. Acontece, você chegar e falar hoje, você vai para a coletiva, falando, eu não, hoje eu não vou não, escolhe outro. Já aconteceu, e aí a gente tenta, Afonso, ter bom senso, assim, você chega para um jogador e fala assim, hoje você está na coletiva, e ele fala assim, ah, eu estou na coletiva só porque perdeu ontem, eu falo, não, alguém tem que falar, todo mundo perdeu, hoje é sua vez de falar, na derrota, é óbvio, Afonso, que se o Afonso foi vaiado, o jogo inteiro, perdeu três pênaltis, está chateado, está acabado, por que eu vou botar o Afonso na coletiva para todo mundo massacrar o Afonso? Eu vou esperar um dia, dois dias, falar, Afonso, vamos lá agora, as pessoas vão te perguntar, Afonso, por que você perdeu os três pênaltis, por que você está jogando mal, aí você consegue convencer as pessoas na base da conversa e da explicação, o cara às vezes, sei lá, a mãe está doente, fala, pô, cara, minha mãe está doente, está hospitalizada, deixa eu ir amanhã, beleza, né, agora, aquele que fala, ah, não, não estou afim, pô, esses caras da imprensa são muito chatos, não vou lá não, pelo amor de Deus, põe outra aí, não, você vai, você vai, e aí, assim, eu tenho que dizer, eu sempre tive o respaldo dos diretores de futebol e dos presidentes em relação a isso, eu sempre tive essa autonomia, ah, você não vai não, Afonso, beleza, você tem lá, a gente tem lá um regulamento interno, você está multado, você vai pagar aquela multa ali no seu salário e a gente vai pegar outra e vai levar, isso aconteceu com o PET COVID, o PET COVID chegou e falou, não, eu não vou, para dar entrevista aqui, eu tenho que ser comunicado com 24 horas de antecedência, eu falei, não, você vai sim, não, não vou, eu vou, não vou, chamei o Maluf, falei, Maluf, está acontecendo isso aqui, ou ele vai, ou a gente vai ter que multar, o Maluf falou, não, deixa comigo, ligou para o empresário, o PET saiu do CT e foi embora, e era o dia dele dar entrevista, falou, o PET COVID foi embora, ou ele volta em 15 minutos para dar entrevista, ou ele está começando a relação dele muito mal aqui no Atlético, 15 minutos o PET voltou, com a cara amarrada, deu entrevista, e a partir daí, nunca mais eu tive um problema com a entrevista do PET COVID, o Ronaldinho Daú chegou aqui e falou todas as semanas, durante os dois anos que ele ficou aqui, Ronaldo, você está na entrevista, está bom, Domenico, perfeitamente, para marcar uma entrevista exclusiva e ir em programa, aí era uma luta, mas a entrevista do CT, ele ia, agora tem dia que o cara não está bem, Afonso, e a gente respeita, a gente tenta levar em consideração, o dia que o cara está mal, não porque ele jogou mal, não porque ele perdeu o pênalti, mas porque ele está ali com algum problema de família, alguma coisa, dessa forma a gente tenta levar em consideração. Mas, Domenico, e aquele que chegar, ou já chegou para você, ou deixou transparecer, pô Domenico, você nunca me põe na coletiva? Eu nunca vou? Afonso, a gente sabe quais são os que gostam de falar mais, mas nunca um jogador chegou para mim e falou assim, pô, me põe mais lá, me põe mais lá, eu já recebi cantadas de empresários, ah, põe meu jogador, tenta fazer uma pauta legal com ele, oferece ele lá no Globo Esporte, olha, teve um, inclusive, Afonso, que falou, o que você quer para colocar o meu jogador mais em evidência? Eu falei assim, eu não estou aqui para colocar o seu jogador em evidência, eu não quero nada, eu estou aqui para colocar todos os jogadores em evidência, e se o seu jogador se destacar, automaticamente ele terá a evidência dele, então esquece, qualquer possibilidade de eu trabalhar aqui pelo seu jogador, se você quiser, você vai lá, contrata um assessor de imprensa particular, e bota ele aí, para tentar cavar lugar em programa de esporte, ainda assim, você põe o assessor de imprensa que você contratar, para conversar com a gente, o assessor de imprensa do jogador tem que falar com a gente, Afonso, ó, meu jogador está aí no programa do Afonso, está tudo bem? Está, não, não é dia, a gente está com problema com ele, não é hora, vamos orientá-lo, vamos falar, então assim, é, mas por incrível que pareça, não tem, assim, me põe na coletiva hoje, eles dão a vida para não falar, Afonso. É, isso porque atingiram, esse patamar que atingiram, porque até atingir, eles davam a vida para falar o tempo todo, ficavam procurando, é muito, é muito, é muito esquisito, ô Domênico, assessoria de imprensa de jogador, que você acabou de falar aí, atrapalha ou te ajuda? Se o profissional for bom, ajuda, se o profissional for ruim, atrapalha, eu, 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 eu já vi assessor de imprensa, é, particular de jogador, atrapalhar muito a carreira de jogador, porque ele quer, é, fazer valer, aquele dinheiro que ele ganha, mensalmente, do atleta, e ele acha que ele faz, jus a esse dinheiro, colocando ele a qualquer custo nos programas, e tem a hora do cara ir ao programa, tem a hora dele se mostrar, tem a hora dele falar, tem a hora dele se calar, tem a hora dele se resguardar, e o assessor de imprensa normalmente fica, brigando aí, para que esses atletas tenham espaço nos programas, e, eu já vi muito assessor de imprensa prejudicar o jogador, assim como eu já vi muito assessor de imprensa dar bons conselhos para os jogadores, se o cara for bom, ele ajuda o clube, se ele for ruim, ele atrapalha muito. Já teve proibição de entrada na cidade do Galo, de assessoria de imprensa de jogador? Não, o que a gente faz lá, Afonso, para não virar uma loucura todos os dias, hoje todos os jogadores têm assessoria de imprensa particular, a maioria deles, você imagina que 15 queiram entrar lá para assistir um treino, ou para conversar com o jogador, então, isso é liberado pela assessoria de comunicação do clube, desde que ele avise com antecedência, desde que ele nos coloque, qual que é a demanda que ele tem, quanto tempo ele vai ficar lá, porque senão vira o samba do crioulo doido, todo mundo, todo dia no CT, imagina, se juntar assessor de imprensa com o empresário, com a imprensa, com o parente de jogador, aí vira uma festa, então a gente tem que ter algumas normas e algumas regras para a entrada deles também na cidade do Galo, mas a gente libera, desde que não seja uma coisa abusiva, a gente libera. E vocês da assessoria de comunicação, a relação com empresários e jogadores, tem alguma dificuldade? A força minha relação com os empresários é praticamente zero, eu conheço pouquíssimos empresários, eu vejo, reconheço na sede, opa, como vai? Eles vêm, me cumprimentam, me chamam pelo nome, às vezes eu fico sem graça por não saber o nome, eu não tenho que me relacionar com um empresário de jogador, eu não preciso me relacionar. Em que momento que as nossas atribuições se cruzam? Em praticamente nenhum momento. Então, no máximo, o cara que não tem uma assessoria de imprensa, o empresário que cuida da carreira dele, aí o cara se envolveu numa polêmica, o empresário me liga, olha, a gente tem que desfazer isso, o que vocês, enquanto assessoria de imprensa do clube, propõem? Mas é muito raro, Afonso, eu não tenho contato, eu conheço alguns, o Elcio, por exemplo, jogou no Atlético, sabe, um cara que mudou super bem com ele, virou empresário, um ou outro, assim, que você conhece, mas a minha relação com eles é próxima de zero. Ô, Domênico, a gente está caminhando aqui para o final, aqui que eu falei, de causos a gente vai fazer uma outra, mas, é só, esses 19 anos, como, na assessoria de imprensa do Atlético, boa parte como diretor de comunicação, uma parte como assessor de imprensa do Atlético, você já disse que está realizado, se sente realizado, diante de tudo isso agora, desse que está acontecendo, Domênico, o que você prevê? Não sei se dá para prever, o que você pode projetar para o que vem pela frente agora, não só para assessoria de comunicação, continuando com lives e tudo mais, mas, daqui a um mês, daqui a 15 dias, hoje o presidente falou que é julho para começar, quem sabe, a bola rolar, para treinar, é muita dificuldade, o que que passa na sua cabeça, Domênico? Afonso, é muito difícil, a gente poder aqui, dizer o que a gente acha que vai acontecer, eu acho que, não só no Atlético, mas em todos os clubes, eu acho que a gente precisa ter ali a federação ciente, e conversando com os clubes, a gente precisa ter o município ciente e liberando, o estado, a gente precisa ter o departamento médico do Atlético colocando todos os protocolos que a gente vai ter que seguir para retornar ao treinamento, a gente vai ter que todo mundo que for ao CT, quando o Atlético voltar a treinar, fazer o teste do coronavírus, para ver se tem alguém infectado, a gente vai ter que tomar todos os cuidados de convivência no dia a dia da cidade do Galo, eu, Afonso, estou, se me redescobrir de alguma forma enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pai, aqui dentro de casa, e isso me deixa feliz, por outro lado, estou muito triste, sabe, de ver tudo o que está acontecendo, hoje eu fui ao supermercado, e aí, quando você entra no supermercado, Afonso, e vê todo mundo de máscara, sabe, parece que você está vivendo um filme de ficção, é uma loucura, você vê todo mundo de máscara, assim, aquele negócio, eu estou de máscara porque eu tenho que te proteger, você está de máscara para você me proteger, e é tudo muito doido, assim, sabe, uma vacina, eu estava vendo ontem um infectologista falar, se tudo correr muito bem, no final do ano que vem, e até lá, Afonso, como é que vai ser, assim, eu espero que seja tudo amenizado com o passar dos dias, e que a gente vá retomando a vida, né, quantas e quantas pessoas aí não perderam seus empregos, quantas e quantos empresários não estão quebrando, né, quantas e quantas famílias não estão deixando de se ver, eu fui com os meus filhos agora no sítio, visitar meus pais no final de semana, e minha mãe, alucinada, com a minha filha, não pôde dar um abraço e um beijo na minha filha, isso é coisa do outro mundo, né, que mundo que nós estamos vivendo, então, a gente tem que fazer, cada um, a sua parte, né, e tentar ver se as coisas funcionam, acontecem da forma mais responsável e mais rápida possível, para que a gente retome a vida sempre com muita cautela e com muita responsabilidade, Afonso, então, em relação ao futebol, eu espero que mais 15, 20 dias aí a gente consiga estar com o time treinando na cidade do Galo, isso vai depender de uma série de coisas, e mais, sei lá, no meio de junho, começo de julho, a bola volte a rolar, depois de mais dois meses a gente consiga colocar a torcida no estádio de novo, vai ser um ano diferente, Afonso, já foi um ano diferente, eu fico imaginando aquelas retrospectivas no final do ano, vai ter muito a ver com isso que a gente está vivendo, são 45 dias de isolamento e de apreensão, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu torço muito e peço a Deus todos os dias para que seja da forma melhor possível, dentro de tudo que a gente já está vivendo. Domérico, não poderia deixar de te perguntar, é uma nova era que vai acontecer, o seu primeiro contato com o Sampaoli, o pouco tempo de Sampaoli, qual que foi a expectativa criada em você para o daqui para frente? Afonso, a minha primeira impressão foi a melhor possível, um cara extremamente concentrado naquilo que ele faz, extremamente perfeccionista, trabalhador, um cara que entende, talvez, um dos seis, sete, dez maiores técnicos do mundo, por tudo que ele já demonstrou, eu acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho aqui, de pouquíssimas palavras, de pouquíssimas palavras, de pouquíssimas entrevistas, é o jeito dele, cada treinador tem a sua forma de ser, mas eu acho, pela pouca possibilidade que eu tive de vê-lo trabalhar, e ele vai, vai botar esse time para jogar, eu acho que o Atlético vai dar muito trabalho aí no Campeonato Brasileiro, tem tudo para andar nas cabeças, e a gente conseguir coisas interessantes aí, é um cara que, acho que veio para marcar a época no Atlético, tomara Deus que eu esteja certo. Domenico, não adianta, eu não vou te perguntar quem é que o Atlético está trazendo, se já acertou bem, se já tem alguém contratado, quem é que vai chegar, se já tem que pedir, porque você não vai me responder, mas se você quiser, pode responder. Afonso, deixa eu te falar uma coisa que é legal até para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Eu não fico sabendo dos jogadores que o Atlético está buscando e nem quero saber. Ah, o Atlético está buscando o jogador A, o B, o C e o D. Se o presidente me perguntar o que você acha do jogador C, do jogador A, do jogador J, eu vou dar minha opinião, mas como eu não tenho que dar opinião, porque isso não diz respeito a mim, raríssima, raríssima são as vezes que ele traz uma informação para mim e eu te juro que é o que todo mundo mais quer saber, quem está vindo, quem está sendo negociado, tem chance daqui, eu estou aqui à disposição do presidente, da diretoria, do diretor de futebol para quando acontecer alguma coisa, quando alguma coisa for concretizada, eles me passam. Olha, vai chegar amanhã o Afonso Alberto e você pode anunciar, pega lá o currículo dele, está aqui o telefone do assessor de imprensa dele ou do empresário para vocês fazerem um contato e tal, mas eu correr atrás, o Sérgio, quem nós estamos trazendo? Sérgio, é verdade que o Afonso Alberto, eu vejo as coisas assim, mando para ele, mando para ele, só para ele ter ciência das coisas que estão saindo na imprensa, às vezes ele responde, mentira, mentira, às vezes ele responde, esse de fato interessa, esse a gente está olhando, mas está complicado, não, isso aqui nós nunca falamos nele e tal, mas assim, eu não tenho mais, há muitos anos, essa fome de saber, ai, quem está vindo, ai meu Deus, sabe o que está acontecendo? Eu brinco muito com o Roberto Abra sobre isso, Roberto Abra chega lá na cidade do Galo e fala assim, e aí, quem você acha que vai substituir o Zezinho no meio de campo? Vai o A ou vai o D? Quem que você aposta? Eu não quero saber, eu assisto, vejo, treino, no óleo, fala, porra, legal, foi o C no lugar do Zezinho, foi o J no lugar do João, legal, mas não, sabe assim, quem que vai jogar e tal? Eu entendo que isso é o papel da imprensa, criar essa expectativa, correr atrás da informação, mas isso já não tem, já não tem para mim, há alguns anos, essa, ai, que bom, eu estou sabendo quem está vindo para o Atlético, isso não me importa mais. E aí, tem uma coisa, Afonso, quando você não sabe, a chance de ter, sido você, o que vazou, é zero, e como eu tenho, hoje, eriza de vazamento de informação estratégica, né, eu acho melhor não ficar sabendo muitas vezes, para ninguém desconfiar de que possa ser eu o vazador de uma informação. Ô, Domenico, também eu não posso deixar de te perguntar o seguinte, nas eleições do Atlético, que você participou nos seus 19 anos, vamos ter agora uma no final do ano, uma eleição. Você já teve momentos de constrangimento de ter que chegar para o candidato que é candidato à reeleição. O caso do Sérgio Sete Câmara, que é o presidente, e já cenou com a possibilidade de ser candidato à reeleição. Você já passou pelo constrangimento de chegar para ele ou para outro presidente do passado falar assim, o presidente, eu tenho que ficar fora disso. Eu não vou participar desse... de eleição eu não participo. Eu tenho que ficar fora disso totalmente. Ou você tem que estar enganjado nisso aí. Afonso, todos os ex-presidentes do Atlético e o atual presidente do Atlético sabem, e eu vou repetir o que eu falei aqui, que eu sou fiel ao comando. Eu sou fiel ao Sérgio Sete Câmara. Eu trabalho para o Sérgio Sete Câmara. É o Sérgio Sete Câmara que pode diminuir meu salário, aumentar meu salário, me mandar embora. Os outros já não têm mais esse direito. Eu sou fiel ao Atlético e quem comanda o Atlético hoje é o Sérgio. Então, eu sou fiel ao Sérgio. Eu fui fiel ao Ziza, fui fiel ao Ricardo Guimarães, eu fui fiel ao Nélio, fui fiel ao Alexandre Calil, ao Daniel Nepomuceno, e todos eles sabem disso. Todos eles sabem o que eu penso a respeito da instituição e da seriedade com a qual eu levo o meu dia a dia. Então, eu não tenho nenhuma preocupação com isso, porque eles sabem que eu sou profissional e eles respeitam muito isso. Nenhum deles me colocou em nenhuma situação constrangedora. Olha, agora você vai lá e vai no seu Twitter e fala que você vai votar em mim, ou que... Votar não, porque eu não sou conselheiro, não posso votar, mas que você votaria em mim, que eu sou o melhor, põe essa camisa aqui. Eles sabem que eu sou um profissional de 19 anos de Atlético e estou no meu sexto presidente e que sou fiel a quem está comandando o clube. Sou fiel a quem está comandando o clube, sem deixar de ser amigo de todos aqueles que passaram, de ter relação com aqueles que passaram no Atlético. Eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum com isso. se o Daniel me ligar agora eu atento, se o Alexandre me ligar agora eu atento, eu não tenho nenhum problema com isso. Desde que todos saibam quem sou eu e todos sabem qual é o meu nível de profissionalismo e a quem eu sou fiel por estar hoje presidindo o Atlético. É o Sérgio, sou fiel a ele e ele está no comando e eu respeito muito a instituição e quem está comandando a instituição dele hoje é ele. Sem deixar de respeitar todos que passaram aqui, todos que me valorizaram, sem deixar de ser amigo de ninguém. Então eu não me preocupo muito com essa possibilidade de constrangimento não porque isso não aconteceu e nem vai acontecer. Acho eu. Legal, legal. Domênico, quem está te mandando um grande abraço aqui agora é o José Alberto Peixeira. Ele falou que gosta muito de você. Não é, Alberto. Gente, muito boa. Eu estou devendo uma visita para casa. Diz que ele mora numa mansão de três quarteirões lá em Conselheiro Lafayette, é isso? Não, não, não. O Conselheiro Lafayette faz parte da Grande Congonhas. A sua cidade também. É. Ele já me chamou para ir lá comer um churrasco com ele e eu não fui. Grande abraço, José. Uma hora dessa eu bato aí para passar aí um finalzinho de semana. Coisa pouca. Vou de mala e cuia com o menino. Vou ficar aí uns três dias na sua casa aí. É, morar ele mora aqui na porta. Eu abro a minha porta e eu entro no apartamento dele. Ele abre a dele e entra no meu. Mesmo andar, mesma vista, tudo bonitinho, tudo legal. Então, é o seguinte. Agora ele tem a casa dele lá em Congonhas. Ô, Domênico, muito obrigado por você ter participado dessa live. E você, quando foi convidado, você deve ter pensado assim, ou pode ou não. Eu vou fazer, eu quero falar sobre isso aqui. que o Afonso vai me perguntar, mas se ele não me perguntar, eu vou falar. Alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar? Afonso, eu talvez tenha te falado há uns 15 anos que dentro da arte do jornalismo, você já foi apresentador, você já foi setorista, você já foi assessor de imprensa, você é comentarista, mas o que eu acho que você tem de melhor é a capacidade de ser entrevistador. São as suas entrevistas, eu te falei, isso tem uns 15 anos. Conheço poucos jornalistas que têm a sua capacidade de entrevistar. E estou falando isso porque a vida inteira acompanhei os seus programas, acompanhei os seus convidados, as suas entrevistas, eu acho que elas saem um pouquinho do comum, da coisa rotineira, das perguntas que normalmente são feitas, acho que você faz o diferente e isso é que te torna um grande profissional. Como eu já te falei, de bola você não entende muito não, de fazer entrevista você entende para caramba. De bola quem entende aí é o Eduardo Panze, seu filho, entende muito e você vê que a espécie ela evoluiu. Então, continue entrevistando, não entra muito em assunto de bola porque você é mais ou menos. Ele é bom, você é mais ou menos. É, mais ou menos com a Júlia, mais ou menos igual a Júlia, não é Domênico? Vai acontecer, vai acontecer, mas eu diz isso. É, ele é bom. Ô Domênico, ô Domênico, muito obrigado, muito obrigado de coração. Você sabe que eu te falo muito isso também, que no futebol a gente faz muitos conhecidos. Você já falou isso, eu tenho um monte de conhecidos, mas um monte de conhecidos. Agora, amigos, são realmente poucos. Eu te considero amigo do Fantástico Mundo da Bola e tenho certeza que a recíproca é verdadeira. É verdadeira. Verdadeira. Num futuro bem próximo, para a gente contar casos, para a gente falar sobre a nossa vida no Fantástico Mundo da Bola, em viagens, no dia a dia. Eu sei que você tem muita história para contar. Valeu mesmo, Domênico, muito obrigado e eu quero que você esteja acompanhando também as minhas lives daqui para frente, porque elas virão, pode ter certeza. Podem não ser as do Atlético. Manda para mim sempre, manda para mim sempre, que eu tenho o bom prazer em acompanhar. Pois é, então, eu já estou te fazendo essa convocação. E eu deixo aqui uma sugestão para os dirigentes de clubes. quando tiver que voltar com treinamento, com autoridade, com autorização das autoridades sanitárias, da saúde, de um modo geral, do município, do governo estadual, federal, com a segurança de que todos podem voltar e dependendo do teste feito para todo o elenco que for treinar, que for participar de atividades, mais comissão técnica e todos envolvidos, todos envolvidos ali no clube, principalmente, tem que ser mais ou menos uma pré-temporada, né, Domérico? Entra e só sai daqui 15, 20 dias. Não vai para casa, não dá para voltar, vai ficar aqui porque não dá para ficar fazendo teste todo dia. Não é isso? Afonso, eu acho que passa por aí, eu não conversei com o Rodrigo sobre os protocolos que ele está, o que ele vai utilizar, assim, detalhadamente para esse retorno, mas, né, o que você está dizendo tem muita lógica, você precisa voltar com todos os cuidados necessários para que a gente não corra o risco de, né, nos infectarmos ou infectarmos uns aos outros. eu acho que com responsabilidade, sabendo o que a gente está fazendo, devagar, um passo de cada vez, a coisa vai caminhar bem. Domênico, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, de coração, você está conosco. e eu que agradeço, eu que agradeço o convite, falar com você é sempre um prazer, Afonso, eu que agradeço de verdade, de coração, o convite e faço com muito prazer, pode me chamar quantas vezes você quiser que eu vou estar aqui. Segunda-feira você vai ter a cria, né, a criatura engoliu o criador, não é isso, não é isso? É, segunda-feira teremos Eduardo Panzi na nossa live. Vamos ora. Tá bom. Grande Domênico, um abraço pra você, muito, mas muito obrigado mesmo, tá? Grande abraço, tchau Domênico. Eu que agradeço. Valeu. Muito bem, muito bem, telespectador, teleweb, muito obrigado por você estar com a gente até agora, a gente falou de 60 minutos com Afonso Alberto, mas foram mais minutos, mais tempo, mas o papo com o Domênico é sempre muito bom, conversar com o Domênico é sempre muito bom e a gente vai preparar mais uma live aqui com a E-Live, você não tenha dúvida, continue na programação da E-Live que você vai estar em contato conosco e mais personagens do Fantástico Mundo da Bola vão estar conosco aqui nesse espaço reservado para os 60 minutos com Afonso Alberto, ok? Grande abraço a todos, um excelente final de noite e até uma próxima, se Deus quiser, ele há de querer. Um abraço para todo mundo e para o mundo todo. Tchau, gente. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto